Seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo eu vou ensinar como resolver este exercício de equação diferencial de primeira ordem. Quando y² vezes o cosseno do ln de x dx é igual a x vezes e elevado a 1 sobre y vezes dy. Bom, para resolver esta equação diferencial, você deve primeiro fazer o que? Colocar tudo que for x de um lado e tudo que for y do outro. Portanto, vou ficar com isto aqui. Este x vai passar dividindo para cá e este y² também vai passar dividindo para o outro lado. Então, eu vou ter aqui o cosseno do ln de x dx sobre x igual a e elevado a 1 sobre y sobre y² vezes dy. Agora, o próximo passo é integrar ambos os lados. Igualando estas duas integrais. Prosseguindo na resolução, agora eu vou fazer o que? Uma mudança de variável para resolver a integral. Deste lado aqui, onde eu estou integrando com relação a x, eu vou ter esta mudança de variável aqui. Vou dizer que o ln de x vale t. Vou derivar t, portanto, a derivada de t vai ser igual a derivada do ln de x, vai ser 1 sobre x dx. Vou isolar dx. dx, portanto, vai ser igual a x vezes dt. Deste lado aqui, eu vou dizer o que? Que a potência a qual o e está elevado, 1 sobre y, vale s. Vou derivar s, portanto, derivar este valor. Portanto, eu vou ter aqui, ó, menos 1 sobre y² vezes dy. E vou isolar dy aqui. Então, vou ter o que? Menos y² ds. Tendo estabelecidas as relações, vou substituir nessas integrais. Então, vou ter aqui, ó, cosseno de t sobre x vezes x dt, igual a integral de y elevado a s sobre y², vezes menos y² vezes ds. Isso aqui vai me permitir, ó, tirar esse y². Então, fica aqui, ó, com a integral de cosseno de t dt, igual a integral de menos e elevado a sts. Continuando, ó, esse menos aqui vem pra cá, senão negativo. E esta configuração aqui que eu tenho em ambos os lados, me permite aplicar em ambos os lados a propriedade de integração imediata. A integral imediata do cosseno é o seno. A integral imediata de e elevado a s é o próprio e elevado a s. Então, fica aqui, ó, seno de t igual a menos e elevado a s mais a constante. Agora, vou retornar os valores, tanto de t quanto de s. Então, vou ter seno do ln de x igual a menos e elevado a 1 sobre y mais a constante. Esta é a resposta final desse exercício.